Pra onde? Fica na caverna ali Fica na caverna mas não aparece na cara não Antes de isso dá pra ver lá Vou fazer barulho aqui na beira Calma ai Vai Entra Um jungle e um gabecinha Abre a trela Sinto informar mas eu acho que a gente pegou o time todo de AK tá? De AK O time todo é AK Tem como não Não é não Vai da bom vai da bom Vai vai E o time pra carregar Tô buchando mesmo Vou forçar Não possa não vou botar de novo É nóis A mesma? Pira Vou pro chamei Esse ia jogar pistol não Smoke Só a mirar na cabeça Tem L Vai L Vou pro janelão Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Só tem você. Só tem você. Você viu o rato, né? O cara não me matou no meio da smoke? O cara não me matou no meio da smok... Daqui ele tá puxando O Zapão puxou, eu nem vi o cara puxando Tem Alpi Tá com o V aqui, Verde Mira na ligação Vem pra B Vem pra B Tá indo pelo CT Cuidado que eles pegaram a WP Acho que tem janela Acho que tem janela lá da WP Eu escutei abrindo o scope Janela da WP Esmoca a minha irmã, filha Esmoca a minha irmã filha Janelão, janelão, janelão Janelão, janelão Janelão e coelho Minha saleta cheia o primeiro que eu lá Release! Smoke! distance A alienação two janelas Viyorum Quero Tava conversando aqui com a minha filha, foi mal. Go, go, go! Ah, mano, quem tá meio, avisa que passa o meio, mano. Ah, tu tem, mano. Vai pegar o seis costes. Ele senta. Claro, ele também caiu. Tá tocando de arma aí, ô, Marão? Não. Você não puxou a granada, não fez nada, não? Não. Estranho. Você puxou a mira? Agora eu puxei. Ah, tá, então é isso que eu to ouvindo. Vai, cai, 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 cai. Vem. Tudo aí já. Vai. 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 Vai, vai. Vai. Só 4 hein Pô vei, você cagou nois hein, vem cavalar Meu amigo Pô, quem foi no meio, avisa que caiu rato Quando eu cheguei no meio, eu não tinha visto, briga Mas no meio, ela se segura e caiu a janela Não caiu Vai vai vai, vou parar de... Trollar Não tem ninguém bem aí né Não tem jungle, cacete out Cacete 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 Smokei Cabeçinha tem Sim, ta lá na classe . 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 Tentar dominar o MEI . . só enrolar aqui no meio tem L, L não vem aqui, não vem aqui caraca velho, foi Isaac eu era que você estava olhando aonde? eu estava olhando no meio o cara me matou do meio o cara me matou do meio caraca eu vi nem onde o cara me matou do janela ué o cara virou atirando em mim na caverna velho não existe isso não 7 a 1 de todo dia entra de mexer vc vai sem parar flashback i'm going flashback tem L burn L de AUG entrado no bomb entrado no bomb estamos dando bomb o que eu vou botar fazendo com a B sozinha vc um L botei pro L sozinha arrar abre abre segura entra no limpe tá ele em agação Você se precipitou, só marotei. Mas se não fosse eu, eu não matava ele. Eu ia matar, ele tinha parado, se eu tava andando, ele parou. Agradeço da ajuda, rapaz. Valeu o meu sacrifício pelo time. Você é o único que não morreu oito vezes. A areia tem. Tem uma areia ainda. Tem L. E a C4? C4 braço. Tô andando pros carros C4. Tô cego. Tem CT então, já que eu fiquei cego. Tem aqui na casa, que eu esqueci. Eita. Mercado tinha, tá? Mercado tem. Menos 93. Tem dois meados então. Tá ao vivo. Fica tendo a smoke. Faca, faca, faca. Caraca, você não sabe onde se plantou a bomba, não? Caralho. Não sabe onde se plantou a bomba, velho. Troll do Troll. Troll vivo. Olha lá, os caras, os caras perguntando. Fala que a gente tá jogando assim pra dar emoção no jogo. Tem L. Tem L. Acelerar. Puxa a mão do meu anel. O motor de anel, tem dois anel. Acelerar. 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 Foi mal, foi mal. Quase que eu acertei você. Lendo bomb Correu Correu pro mercado Só plantar Manda pro L aqui Corri aqui no ar Tem mercado Tem mercado A bomba foi plantada Os dois Os dois Tá um mercado lá Tá defusando Tá defusando Que susto Pensei que tava defusando Caraca 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 O cara coloca o toque de celular de Punch de bomb né Defuse Caraca 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 Isso que é a massa O CS Nem é viciado Caraca 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 Ah, mano, quem tá olhando? Se eu me colasse... O que você falou que precisa de uma palassa? Palassa, miado. Tem liga, miado. Essa conta do primeiro é nova, mano. Ele acabou de comprar essa conta. Liga, tá miado. Ando no shield verde. Tem um miado, menos 72. Já não é nova. Morre não, verde. Sombra. Uma coisa vai lá pro verde, morre. Da pros caras aí, Phil. Eu tô atrás de vocês, se puder dropar. Vamos perder pra esses caras não, véi. Vamos lá, victory, waits. Flashback. I'm throwing smoke. Throwing fire. Vai pra lá. Vai pra ele fazer essa moça. Tem moça pra janela, mano. Tem palácio, escura aí. Tem caverna miado, menos 81. Taca cá lá. Tem palácio. Aí você denunciou, né, Isaac? Denunciou sua posição. Vem pra lá, mano. Vem pra lá, rata limpa. Deve ser rata e vem pra cá. A B deve tá clear também. Vai pra lá. Vai pra ele lá, Phil. Fica, mano. Não é que tá roubando pra mim. De janela. Tá meio errado. Só tem ele, não morre pra ele, não. Tá meio errado. O que que é? Entrou. É, mesma coisa. É a mídia, mano. Pô, fala morre. Aí eles vivem. Aí eles ficam vivos. Passa com o contrário, não passa com o... Hashtag fica a dica, né? Não, duvidos você morrer. Aí os caras vão e ficam vivos. Os caras matam... Só vira God. Tem ele? Ah, falácio, mano. Isso é arrombado. Como os caras sa... Falácio AWP. Eu tô indo pra lá. Esse motel não tá limpo. Tô indo, tô indo, tô indo. Tem gente aqui na B. Eu tô indo pra lá. 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 Tá aí, velho. Eu tô indo pra lá. 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 É o primeiro. Aí é de graça, né? Não, mas não é... Todo mundo tá aqui. não tem como ele cai sem Prime. Pior que cai Não cai não Se todo mundo tem prime Não tem como cair Só puxa os prime Esse maluco sabe demais Tem um carroça Avançado Cuidado com a TV E na B tem dois Não O que você tem? Não L Me pega o palácio Boa Olha liga só Cuidado com o palácio Só tem ele Só tem mais um Tá aqui Tá aqui Tá aqui Boa Cara Eu tô mais mexendo no celular Que me jogando Só morrendo Eu tô mais mexendo no celular Do que fazendo Eu tô fazendo bagulho Ai é mais importante o bagulho Do que o jogo Agora nesse momento Estou em mid manito Eu tô no A Calmei Agora vou concentrar aqui Calmei Foi meu É certeza que vai ser É Throwing smoke Throwing grenade Tem eu no meio Pode ir pra lá Pode ir pra lá Pode ir pra lá Esse maluco Não tá legit nunca Vai denunciei Só o Hrs que se arrombado Dá Esse maluco Ele tá sabendo demais É só pra ele que eu morro A minha 14 de 5 foi pra esse cara Já denuncia de novo Esse maluco 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 Tá 60% Dessa GHS Rapaz O estreito Que ele dá É um tiro na cabeça Faz um rush me Tem que ir nas costas Tem que ir nas costas Eu tomei um Hs Sabão tomou um Hs Tem que ir Ele vai dar um strife Meio da Hs Strife bala Já pego no C4 Já partiu O que eu falei? Pra B eu acho Eu acho que é Eu acho que é Ih, acho que é pra B Vai ser muito rápido Tade de shit aí O cara que falou Que ia ser pra B Tá no cara ali Esperando a sua esquerda Eu já entravava atirando Ahi, seu maluco Tá muito schemes Que groto v... Vai 65% do taxa da gai... Ai olha que tá ao vivo, hein! Ai, que ele ficou, moriu! Toda hora que ele caiu, ele caiu com o rato Eu rachava o bicho na lágrima, entendeu? Segura aí, verde, sozinho! Tron em flashback! Tem um L, tem um rua, esquina, não tá mais. Agora é só o cheater, rato, rato, agora é só o cheater, vou botar aqui na caverna. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Puxa aí, ruxa palácio aí. Ruxa palácio, ruxa palácio. Boa. Vou roxar, vou roxar. Cadê a AWP? Tem outra aqui no chão. Peguei. Peguei. Quem quer, quem quer? Eu não quero a AWP não. A Cri de A Cri de A Cri de A Cri de A Cri... Acquirei um gun, três men. Capão, desulis. Poder d'âme. Boa. Beleza. 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 C4 é lá, sei lá Vou olhar o Eric C4 é lá C4 é lá C4 é lá foi mercado foi pecado em um caiu o Olha! Último erro! Quem viu isso? Quem viu isso? Eu vi! Eu sabia! Filmatou! O maluco está bem mirado! Rapaz, o cara saiu miradão velho! E me deu HS! Move! It's century out! Eu acertei um chute nele! SA! Throwing flashbang! Grenade! Eu acertei dois! Eu acertei dois! It's century! Throwing a grenade! Arborists win! Flapu! Me! Valeu! Move it, son! Pagou alguma coisa? Pagou pra... Pagou pra guerra! Deploying flashbang! Deploying smoke! Grenade! Palácio, palácio! It's century! Cheatada no meio! Tem aqui! Vai ser B! Grenade out! Palácio! Pagou! Pagou! Meu Deus! Minus 32! Minus 32, o outro! Flashbang! Bomb has been planted. O cara tá bom Caralho, esse maluco me deu um susto, o viado Relaxa, pô, só denunciar o cara lá que vai cancelar a partida, eles vão perder Sim, eu denunciei Já denunciou até o perfil dele Deixa eu ver o processo, vai demorar muito pra esse cara, toma A roda podia fazer igual a que eu não fiz daquela vez, aquela limpeza que eu não Deu banho um pinjado Ah, passou Vou menos 74 Pode ir, Isaac, vai de... Vai sem medo Vai que tem um hacker Foi ele Vamos lá, vamos lá Vamos lá Bora, bora Tchau